Presidente, senhoras e senadores, o projeto em tela, número 101, é de autoria do nobre deputado Augusto Cotinho. Estava até bem pouco presente aqui. Eu queria cumprimentar o deputado Augusto Cotinho de plano pela qualidade do trabalho, pelo alcance e o mérito do seu projeto. Em muito boa hora, o projeto estabelece novos procedimentos com vistas a tornar mais celere o processo de adoção e, assim, reforçar e dar efetividade aos direitos e interesses de crianças e adolescentes. O autor do projeto justifica, inclusive, a proposta, lembrando que são especialmente nocivos os efeitos que a morosidade do poder judiciário pode acarretar aos menores de 18 anos, cuja tentativa de manutenção na família natural restaram em frutíferas. A Constituição Federal impõe à sociedade e ao Estado o dever de assegurar às crianças e adolescentes o direito à convivência familiar, seja junto à sua família biológica ou extensa, seja por meio da colocação em família substituta. Como consequência dessa diretriz, o afastamento da criança ou do adolescente do seio da família reveste de caráter excepcional a reclamar do Estado a sua pronta intervenção para apurar os motivos que levaram à sua institucionalização e para lhes garantir a reintegração à família em tempo razoável e em segurança. A Lei nº 12.010, de 3 de agosto, conhecida como a nova lei de adoção, promoveu significativas alterações no Estatuto da Criança e do Adolescente com o objetivo de conferir maior celeridade aos procedimentos. Hoje, oito anos depois, a realidade ainda se apresenta de uma forma inclemente para o grande número de crianças e adolescentes abrigados. Resultado, entre outros fatores, de um processo demorado de destituição de poder familiar que leva as crianças a praticamente crescerem em abrigos. Trata-se de uma postura sensivelmente contrária ao espírito da Constituição e do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Vários especialistas já apontaram as dificuldades que os pretendentes à adoção ainda têm de suportar, entre elas as inúmeras tentativas de entrega da criança à família extensa, a demorada destituição do poder familiar e a burocracia que contamina o processo de inscrição no cadastro de pretendentes, fatores que acabam por contribuir para a falência do sistema. O presente projeto busca se adequacionar tal problema, considerando de um lado o direito das crianças e adolescentes a permanecer em sua família natural ou extensa e, de outro, o seu direito à colocação em família substituta na inviabilidade da primeira opção, tendo sempre o seu superior interesse como farol a guiar o legislador pelos cenários de incertezas característicos de dramas humanos ligados ao abandono e à esperança. Para tanto, a proposição volta ao olhar, sobretudo para as questões da duração dos incidentes processuais relacionados à destituição do poder familiar e da adoção, entre outros, com o objetivo de reduzir o tempo de acolhimento, atualmente considerado o maior obstáculo à concretização do direito à convivência familiar. São propostas as seguintes alterações no Estatuto. Com relação à destituição do poder familiar, os temas da entrega voluntária determinam que as gestantes ou pais que manifestarem interesse e entregar voluntariamente os filhos à adoção sejam assistidos pela Justiça da Infância e da Juventude, inclusive se desistirem. O juiz também poderá encaminhar a mãe para atendimento especializado e assistência social na rede pública de saúde. Na nova regra, os pais biológicos terão até 10 dias para desistirem da doação a partir da sentença judicial que determinou a perda do poder familiar sobre a criança. Antes, é sempre bom lembrar, o prazo não era definido. Citação da família de origem. Nos casos em que os pais biológicos não forem localizados pelo oficial de Justiça, eles poderão ser convocados por meio de edital, tendo um prazo de 10 dias para se apresentarem. Se forem encontrados, é obrigatório ouvi-los sobre a guarda da criança. Hoje, antes de colocar a criança à disposição da adoção, a Justiça precisa esgotar as possibilidades de busca da família sanguínea sem prazo estabelecido, o que provoca lentidão e ineficiência do processo. Agilidade para retirada de tutela após serem seguidos todos os passos de tentativa de reintegração à família biológica reduz de 30 para 15 dias o prazo para que o Ministério Público proponha a ação de retirada da criança da tutela dos pais ou responsáveis nos casos em que houver violência física ou psicológica. A proposta determina que os direitos e interesses da criança devem se sobrepor aos dos demais envolvidos, inclusive os pais biológicos. Mãe adolescente garante a convivência integral da criança com a mãe adolescente que estiver em acolhimento institucional e determina que ela será assistida por equipe especializada interdisciplinar. Busca por familiares, depois da criança ser retirada da guarda dos pais biológicos ou se eles não forem encontrados, haverá um prazo, senadora Litzner, até 90 dias para a localização dos parentes próximos, ou seja, a família extensa. Se eles não estiverem aptos a receber a guarda, a Justiça colocará a criança para adoção ou acolhimento familiar ou institucional. A lei atual não define prazos para essa busca. Serão colocados para adoção os recém-nascidos e as crianças que não tiverem sido procurados pela família de origem no prazo de 30 dias contados da data de acolhimento. Permanência em programa de acolhimento. Reduz de seis para três meses o período máximo em que a Justiça deve reavaliar a situação da criança que estiver em uma instituição, seja essa um abrigo ou um orfanato, ou em acolhimento familiar. Voluntários que se dispõem a cuidar da criança até a adoção ou retorno à família biológica. Diminui também de dois anos para um ano e seis meses a permanência máxima dela em abrigos. Apadrinhamento afetivo, regulamento, vínculo entre crianças e adolescentes que vivem em abrigos e pessoas que, embora não inscritas no cadastro de adoção, podem colaborar com o desenvolvimento emocional deles, como padrinhos e madrinhas, dentro e fora dos abrigos. Com referência ao processo de adoção propriamente dito, cadastro nacional de adoção, a habilitação tem que estar apto a adotar, a habilitação de quem estar apto a adotar deve ser renovada a cada três anos. Até então, não havia essa exigência. A reavaliação também será feita se o habilitador recusar três vezes crianças no perfil que indicou. Hoje, a norma é genérica, sem indicar quantas recusas serão toleradas. Prioridade na adoção. Terão prioridade no cadastro para aqueles que tiverem interesse em adotar criança ou adolescente com deficiência, doença crônica ou com necessidades específicas de saúde ou grupo de irmãos. Essa regra não existe atualmente. Orientação psicológica. Recomenda que todos os envolvidos no processo de adoção recebam orientação psicológica especializada, inclusive a criança ou adolescente. Estágio de convivência. Limita a 90 dias o prazo para a família interessada conviver com a criança antes de concluído o processo de adoção. Nos casos de adoção internacional, o prazo será de 45 dias. Atualmente, o período é definido pelo juiz. Sentença de adoção limita a 120 dias o prazo para a Justiça finalizar o processo de adoção e proferir a sentença, sendo prorrogável uma única vez e por igual período pela autoridade judiciária. Hoje não há prazo estabelecido. Desistência de adoção. Se o pretendente desistir da guarda ou devolver à criança, depois de concedida a adoção definitiva, será excluído do cadastro nacional. A adoção internacional permite a adoção de residentes fora do Brasil, brasileiros ou de outra nacionalidade, depois de consultados os cadastros local, estadual e nacional de adotantes. Atualmente, a possibilidade de adoção internacional depende da autorização expressa de um juiz. Na CLT foi proposta a seguinte alteração, já que nós propusemos apenas emendas de redação. Estabilidade empregatícia. Será estendida ao empregado ou empregado ou empregada adotante os direitos trabalhistas, hoje garantidos aos pais biológicos, como licença maternidade, estabilidade provisória após a adoção e direito de amamentação. E no Código Civil, entrega irregular de crianças. Prevê sanção aos pais que entregarem filhos para adoção sem seguirem os procedimentos legais. A medida coíbe o tráfico de crianças e a tentativa de contornar o cadastro nacional de adoção, tirando o poder familiar de quem praticar o ato. Na conclusão, senhora Presidente, reconhecemos o grande mérito do projeto. Julgamos que são oportunas as inovações propostas e que elas contribuirão sobremaneira para a abreviação dos procedimentos relacionados à adoção. Em última análise, entendemos que as alterações trazidas pelo PLC de número 11, de autoria do nobre deputado Augusto Cotinho, facilitarão o encontro de um novo lar para as crianças e adolescentes brasileiras, que hoje encontram-se sem chances de integração à sua família natural ou extensa. Apenas, como já frisei, sugerimos algumas emendas de redação com o objetivo de adaptar alguns dispositivos do projeto às boas regras de técnica legislativa. Passo ao voto. Em razão do exposto, concluímos pela aprovação do projeto de lei nº 101, de 2017, com quatro emendas de redação. Era esse o nosso parecer, senhora Presidente.